Então galera continuamos daqui de onde nós esperamos na última gameplay Aqui são as alas dos quartos Vamos pegar esse baú aqui Já pegamos um equipamento mas antes vamos ir no quarto do Hulk Olha só ele está estudando o Hulk né O corpo do Hulk ali né As células e tal Vamos lá Fazer não sei o que Ah vamos falar com o Bruce aqui né Vamos ajudar o Bruce Me desculpe Que o barulho que deve ter dado O que está acontecendo A mesa de estratégia não está recebendo energia o suficiente O sistema está em isolamento de emergência Acho que eu acionei os sensores de segurança quando eu fui no laboratório Vamos que desativar eles Deixa comigo Vamos lá Vamos lá A gente tem O que eu tenho que procurar Você tem que usar o console na mesa do laboratório para desativar os sensores Ups Acho que eu piorei as coisas Tudo bem Você só vai ter que desativar os sensores de segurança manualmente Procura as luzinhas vermelhas E como é que eu vou alcançar eles Sério Claro Dã Braços elásticos E manualmente é no soco aqui Tá Isso é fácil Sabe Em uma história minha O Iron Man tinha que atirar nos postes Para encobrir a invasão da Black Widow Numa base da Hydra Né Bacana Nunca achei que um Avenger de verdade Tivesse que fazer uma coisa assim Sabe Tipo Não que eu seja uma Avenger de verdade Nem nada assim Quase lá garota Ali Tem aquele sensorzinho ali É isso aí Deu certo Uhul E Pode voltar Acabamos Agora vamos voltar lá pro Bruce Cartas de Herói Tá Isso daí eu já sei É A gente podia plantar uns temperos legais aqui Manjericão Tomilho Talvez um orégano É Então vamos aqui Tá bom Jarvis Vamos achar o Tony Jarvis Procurando agora Espere Há algo errado Doutor Banner Isso não é bom Nossa Ao que parece Meu uplink neural Foi danificado Quando o Chimera caiu É uma tecnologia Altamente específica Da Shield Sem ela Não consigo acessar O banco de dados global Shield? Vamos ligar pra Maria Maria Hill? É ela que lidera a Shield agora? Mais ou menos Ninguém sabe o que aconteceu Com o diretor Fury A Hill É a única que eu sei Que dá pra confiar Bruce? É É bom ver você Depois do meu desentendimento Com o Hulk Eu não sabia se teria Notícias suas de novo É Desculpa por aquilo tudo O Hulk anda tendo Uns Problemas Não precisa se desculpar Foi muito difícil Pra todos nós Depois daquele dia Eu já estou feliz De ver os Avengers Em ação de novo Bom Não Exatamente Oi Kamala Khan É só a gente Por enquanto A gente está tentando Achar o Sr. Stark É Maria A gente vai precisar De um uplink neural Você deve ter um guardado por aí Todos os nossos recursos Foram confiscados pela A.I.N. E a maioria dos agentes Ainda está escondida Mas Acho que sei onde procurar Vou mandar as coordenadas Para a mesa de estratégia Passo as instruções No caminho Equipamento de nível alto Aqui vamos desmontar E só tem dois ainda Vamos equipar esse daqui Isso daqui não dá pra dar estilo Então vamos desmontar esse daqui E continuar ainda não dando Tá Recursos necessários Tá Vamos desmontar isso daqui Vamos desmontar isso daqui Dá pra estimular? Não Vamos aqui em habilidades E vamos upar uma Porque o jogo está pedindo até Então Tá Ah Dá uma rasterona Naquele ataque Vou pegar esse daqui E dá pra pegar outro Vamos pegar esse daqui E já upamos outras habilidades Na Kamala agora E galera Eu vi que alguém Comentou lá no Último vídeo Lá Que eu perguntei Qual traje que vocês queriam Que eu botasse na Kamala Eu vi que alguém Comentou pra eu botar o traje normal Dela Que é esse daqui Então Vamos começar a usar Este traje normal Da Kamala Depois talvez A gente use Este daqui Obsidiana Mas botem aí Nos comentários A mesma Eu faço a mesma Pergunta que eu fiz Nos últimos dois vídeos Qual traje que vocês Querem que eu bote Na Kamala Ou vocês querem Que eu continue Com esse daqui Mas nessa gameplay Vamos usar Este daqui Por causa do comentário Do último vídeo Então Vamos lá Tundra 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 Vamos ver aqui. Vamos lá com a Kamala. A gente vai organizar partida. Não. Vamos jogar solo aqui. Olha o Queen Jet. Vamos pegar a estrada de trailer. Não. 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 Vamos pegar o Hulk como o nosso assistente. Assistente, né? Mas a Kamala é a personagem principal mesmo. Eita, não. Escolher herói e companhia. Deu. Poxa, eu quero... Convidar os... Eu quero botar os dois. Ah, adicionar companheiro. Tá. Aqui. Eu não tava vendo o comando ali, mas... Tá. Já tá adicionado? Eu vou com o Hulk. Mas a Kamala... Adicionar companheiro. Aê, foi. Agora foi. Mesmo que não esteja ali, na tela. Que ela tá ali embaixo da telinha do Hulk. Ela tá mesmo assim. Então, vamos iniciar a missão. E vamos lá. Temos que achar aquele uplink neural. O Sr. Stark pode tentar achar mais filmagens do que aconteceu com o Cap. Eu espero que possa, pelo menos. É muito le... Eu acho muito legal, galera. Essa hora que eles falam aí, antes da missão. Sobre o que que é a missão. Tá demorando. Tá. Então... Eu vejo vocês lá. Então, galera. Já estamos aqui na missão. E temos que ir até aquele ponto branco. Legal. Eita, caí. Vamos destruir esse equipamento aqui. Deu uma bicuda no baú, né? Vamos ver os equipamentos. Preciso estar, mãe. Já que nós estamos aqui, vamos equipar essa habilidade ali, já, né? Tá, eu já entendi. Vamos aqui. Não tem. Então... Destruir esse daqui. Destruir esse daqui. E mesmo assim, não tem. Opa! Vamos equipar esse daqui. Vamos desmontar. Vamos desmontar. E vamos desmontar. Para a gente sempre ter... Para a gente sempre ter... O troço aberto. Olha ali, ó. PIN. Tá escrito PIN ali no cantinho. Eu vou equipar esse PIN aqui, porque eu achei legal. Cosméticos. Finalizadores. Uou. Tá bom. Esperto para invadir o sistema. Ali! Ah, não. Vocês terão que lidar com o que quer que esteja obstruindo o sinal, antes de poderem localizar o bunker. Ah, vamos direto para lá mesmo. Prossigam. Eita. Um depósito. Um depósito. Tá. Se está curiosa, deve haver um mecanismo de tranca externo que você pode usar para abrir as portas. Certo, tipo um botão ou algo assim. Quer dar uma olhada, Rupi? Vamos matar esses carinha aqui da Yemi? Um depósito. 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 Obrigado.